Já sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida Esse é meu, é? Eu deixei aqui É, eu esqueci aqui Chora, me liga, implora que eu vejo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Lava e estando cabelo sem mim Chora, me liga, implora